Oi minha gente, começando mais um vídeo neste canal E gente, tive problemas com o vídeo de ontem, que foi de segunda Aí eu tô gravando o meu dia de hoje pra poder liberar pra vocês Eu não sei o que esse YouTube tem com problema comigo não Mas não vou deixar a perteca cair não, não vou desanimar não Minhas amigas vão vir aqui em casa hoje E aí eu vou gravar pra vocês um pouquinho Eu vou preparar um escondidinho de mandioca com carne seca Eu tô com má vontade de comer, se vocês não tem noção Eu vi no Facebook essas receitinhas, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer Vocês sabem que eu não sou muito boa na cozinha não, né? Mas aqui ó, eu tento É isso, eu vou dar uma geral aqui também no banheiro, a casa tá toda bagunçada Tudo zoneado E vou trazer vocês comigo, então bora lá Show me what it's like to be circling among the clouds Because without you by my side I would be stuck here on the ground You're lighting up the way, I can see the road ahead of me I won't be stumbling in the dark Your eyes are shining like the stars I was down Until you saved me Until you set me free My eyes were closed Now I see clear as day And I just wanted to say That you can take me high Feels like I can fly You can take me high I can see the sun staring at you When you make that smile I'm moving closer to you now I can't get close enough somehow And I was down Until you saved me Until you set me free A paixão de paz Que a gente ama Olha gente Tudo limpinho Cheiroso Delicinha Agora olha só o que me espera também Vou dar uma geral aqui nessa cozinha My eyes were closed Now I see clear as day And I just wanted to say That you can take me high Feels like I can fly I don't need anybody I don't need anybody else No one will ever take me No one will ever take me away from you I promise I will hold on to you I don't know what I'd do Without you Without you You can take me high Feels like I can fly You can take me high Feels like I can fly You can take me high Gente, eu dei uma organizada aqui Na cozinha Tô agoniada já com essa bagunça Eu acho que eu vou hoje No shopping ou em Caxias Ver um balcão pra colocar Porque não tá dando essa zona aqui mais não Não tô conseguindo viver mais com essa baguncinha aqui não E aí depois eu compro o fogão Então ela ali acordou O Bernardo tá aqui Meu filho que gosta de admirar minha beleza E agora eu vou Pegar e vou arrumar aqui o quarto Porque como ela acordou agora Tá bagunçado E a Alice disse que já tá vindo Deixa eu apressar pra poder fazer o nosso almoço Tchau Tchau E aí Se inscreva no canal. Gente, pronto. Tudo prontinho. Já coloquei uma tonela pra ir pra escola agora. E agora é só eu tomar meu banho pra poder fazer o almoço. Tenho até que comprar algumas coisas. Ai, meu Jesus amado. Uma correria aqui só. Mas eu vou fazer aqui pra vocês. Carne sequinha. Tenho que escaldar ela. Gente, ó. Carne seca aqui, ó. No fogo. Já te casquei aqui o aipim. A bonita tá ali fazendo nada, só me olhando. E aí eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha a minha comida. Nem mostrei pra vocês porque eu nem recomendo vocês fazerem na casa de vocês. Olha quem tá aqui, gente. Ela apareceu aqui. É. Só esperando a minha comidinha. Vamos ver se tá bom, porque tá bonito. O perrengue foi lindo. Gente, será que ficou bom? Eu espero que sim, porque eu esperei muito tempo. Olha a 4 horas da tarde. Tá cheiroso, tá cheiroso, tá? Bonito, cheiroso, tá. Agora vamos ver se tá bom. Não precisa que eu cheiro não, gente. Não tá. Sério. Nossa, muito bom. Muito bom? Vai, Elis. Tô nervosa, tô nervosa. Tô nervosa. Pronto. Tcharará. Será? Sem mentir. A aula de cozinha. Tá bom? Tá bom. Eee, primeira vez. Ah, se manca. Vem parar, olha. Eu pergunto a aula de cozinha. Gente, a Alice já foi embora. Lá está aqui, ó. Uma panelinha dormiu. E não tem mais nada pra fazer. Eu tô de bucho cheio. Também tô. Só faltou uma sobremesa agora. Ficou muito bom, gente. Muito bom. Finalmente eu tô me dando bem. Saindo bem na cozinha. Tô treinando. Finalmente nada, tá? Tá mó tempo já. Todas as vezes que eu como, tá com medo até boa. Mas às vezes quando eu como, não tá boa. Você tem vezes que eu falo misericórdia. Então eu tenho que vir aqui todo dia pra comer desse jeito. E às vezes eu dou o meu melhor, cara. Às vezes acontece comigo também. Que ódio. E é isso, gente. O que eu vou fazer eu vou gravar. E algumas meninas estão me perguntando no Instagram se eu tirei papel de parede. Preto. Eu tirei, gente. Tirei porque eu não gostei. Aí vocês sabem como é que é, né? Ou eu terminava daquele jeito ou... Daquele jeito eu não ia deixar. Aí eu fiquei agoniada e arranquei tudo. E é isso. Vocês viram que eu não consegui sair hoje, né? Mas a minha pretensão, gente, é literalmente comprar um balcão pra cá. Porque eu não tô sabendo sobreviver nessa zona. Não dá. Já tá tudo muito bagunçado. Mesmo arrumado fica bagunçado. E nem que eu passe o cartão e daí a gente vai pagando, né? Conforme vai dando. É isso que eu vou fazer. Aí eu vou dar umas olhadas aqui no... Aqui no site. E aí eu mostro pra vocês. E é bom que vocês me dão umas ideias, né? Antes de eu comprar. Eu queria uma pegada mais americana. Cozinha, sabe? Aqueles americanos. Vou colocar foto aqui pra vocês poderem ver. Eu acho que fica bem bonito. Eu nunca tive, né? E aí eu tava pensando. Sendo que, ó. É extremamente mais caro. Muito mais caro. Então eu não sei. E eu tenho que ver um balcão de pia. Pra colocar ali embaixo da pia. Porque aquele espaço fica muito feio. Mesmo se eu botar um balcão, aquele espaço vai ficar feio. Então eu quero um balcão de pia. E um balcão normal. Sabe? Eu acho que vai ficar bem legal. Eu achando um balcão de pia de um metro. Eu acredito que isso seja mais fácil, né? De ir montando. Não vai ser planejado, né? Mas eu quero planejar antes de eu... Comparar, por exemplo. Um balcão americano. E um estilo americano. E um balcão de pia mais moderno. Eles são muito diferentes. Então eu acho que não vai ficar legal. E o meu toque não iria deixar. Sério, gente. Eu tenho muito toque com essas coisas de decoração. Aí eu vou dar uma bisoiada aqui. E vou mostrar pra vocês também o que eu me interessar. Nossa, eu já até vi aqui um. Mas a pia só tem a pia de 1,20. Olha só que lindão. Olha, gente. Assim que eu tô falando que eu queria. Sabe? Uma pegada americana. Nossa, achei muito bonito. Sendo que esse aqui é de pia. 1,20. A minha é de 1 metro. E aí tem que ser de 1 metro certinho pra ficar bonitinho ali no lugar. Senão não vai ficar bom. E a maioria aqui, ó. É 1,20. Aí eu achei esse aqui. De 1 metro. Que ele casa com aquele armário ali que eu tenho. Ó. Olha só. Tá vendo? Fica... Vai ficar como se fosse planejado. Tá vendo? Se eu achar um balcão. Ah, ele em si já é balcão. Se eu comprar, então, 2 desse, eu ir derrubo. Aí eu boto um debaixo da pia e outro do lado. E vai ficar igual ali. Aí se eu quiser, por exemplo, dar uma mudada. Eu envelopo com papel contact. Olha só as ideias surgindo. Aqui, esse tá 264, ó. Tá com preço bom até. O americano tava aqui 600 e pouco. E aí eu vou dar uma estudada, trabalhada na minha mente. Tava pensando em envelopar aquele ali de cima, de espelhado. Só que eu não sei se vai ficar bom. Mas também você vai saber se eu fazer, né? É, Bruna. Você só vai saber se você fizer. Ou... Gente, o que que eu faço? Vamos lá. Ou eu coloco a cozinha em tons de bege e branco. Deixa eu mostrar aqui, amiga. Beige. E madeira. Não, branco e madeira. Olha, gente. Nesses tons aqui, ó. De branco, bege e madeira. Ou se eu coloco preto. Preto com madeira. O que que vocês acham? Me ajudem. Vocês me ajudando. Me dá uma luz. Eu tô com medo de escolher o preto e me arrepender. Porque vocês sabem que eu gosto de tudo bem claro. Só que eu acho bonito a cozinha preta. Mas eu colocaria o preto com madeira. Porque eu acho extremamente lindo. Mas ainda vou ver. Tô pensando. Vou dar mais uma pesquisada aqui. E vejo o que se me agrada. Olhem só. Que luxo. Uma cozinha preta. Deixa eu colocar aí imagens. Olha que luxo. Nossa, essa aqui tá muito linda. Vai ficar assim? Não. Até porque o granito ali nem é preto. Mas aí eu tenho medo de ficar a cozinha preta. E não casar com o resto da casa. Sabe? Eu não sei se vocês vão me entender não. Eu pra explicar eu sou muito ruim. Sou péssima. Mas o meu próximo item, gente. Vai ser comprar o balcão. Se eu não for ver... De repente eu vou amanhã e lavo vocês comigo. De repente não. Muito provável que eu vá amanhã. Ai que linda, gente. Caramba. Olha só essa. Eu queria uma assim. Repedi muito. Olha. Vocês conseguem ver os detalhes? Olha. Essa aqui é americana. Olha o valor. Olha o valor. E só vem... Ah, eu achei que fosse... Só vem dois, ó. A parra de cima. E o balcão. Ó. Caríssimo. Caríssimo. Essa pegada americana é muito cara. Meu bolso chora agora. Agora que eu vi que já tá tarde. E eu preciso liberar vídeo pra vocês, gente. E é isso. Eu vou finalizar aqui. Amanhã vou em Caxias. E eu levo vocês comigo pra poder dar uma pesquisada no balcão. Se eu gostar, né? Eu já compro, tá bom? E me ajudem se eu coloco a cozinha preta. Ou se eu coloco a cozinha madeira com branco. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.